Música Igualidade Igualidade Aqui idem Aqui idem Olha aqui O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Matocharada Matocharada De trás tchau Pra que vai brigar com o da frente? Tira algo feio Deixa os melhorzinhos Olha aqui Deixa uma flor Você não consegue ensacar Olha aqui Você ensaca aqui Ensaca aqui Ainda a mosca amarela Se ela tivesse já picada Já estaria necrosada Um marrom no meio Não aponta Tem uma aqui Aqui Tem? Achou? Aqui É isso? Esse Esse verde Esse? Não Não Aqui está bonito ainda Mas tira dois Tira dois Ó Vou tirar as folhas de baixo Pra você conseguir ensacar Tem que tirar as folhas Pra você ensacar Mas primeiro você pulveriza No outro dia Você começa a pensar em ensacar Ó Tirei três ruim Ó Agora a diferença Antes você colher Vou tirar até esse também Ó Ficou até melhor Deixei só cinco Antes cinco com fruta Do que dez estragados Entendeu? Tá entendendo o raciocínio? Ó Outra aqui ó Outra produção irmão dela ó Encaixa aqui Encaixa aqui Você viu? Aí Aqui ó Isso aqui ó Esse pretinho aqui Mosca amarela Ele é ninho da mosca amarela Que empesteia uma cidade inteira A tal minhoca da goiaba Minhoca do pêssego É isso Aqui é a árvore dela de ninho É essa que você tem que cuidar primeiro Pra não espalhar no teu sítio Os caras deixam o pé largado Ninho de mosca amarela Ele fala Perdi tudo Lógico que tem criadora aqui Você não cuida dela Tá tudo zoado Gente é a coisa mais simples do mundo A tua planta tá bonita Muito bonita Embora tá largadona Mas teu ambiente tá muito bom Teu ambiente tá muito bom Olha aqui ó Aqui você não tá vendo nada Mas eu já vi coisa Olha que coisa linda ó Vou deixar de presente pra você Olha Isso é uma mosca que ele fez Assim Aí entra o fungo Aí vem mofo depois E ele começa com ó Detona toda a planta O que adianta deixar Então agora eu tô olhando ó Eu tenho que ver O que tá bom O que já tá ruim Eu vou tirar fora Não adianta deixar coisa ruim Aqui tá razoável Tira as folhas Tem que cuidar gente Tem que tirar a folha um pouquinho Aparecer a fruta Pulverizar duas vezes Bater mais sol Bater sol Se não Não olhar Não cuidar Não reclama Que vocês não tem as coisas Tem que Ah eu tenho dó de tirar três folhinhas Tá então Pode até reduzir ela né Não Então não sai do lugar Não sai do lugar Olha o caminho aqui ó Fruta fruta Olha bem Olha aqui ó Olha aqui ó Não adianta tumultuar Se a ponteira tá boa Solva a ponta As poses de trás Resolve o que fazer sombra aqui Não Carro aqui fora Tá podre Eu tenho que olhar Você tem que pôr a mão na planta Meu amigo Tem olho Tem que andar na planta Ah eu vi lá mais ou menos o pomar Não tem mais ou menos Qual mais ou menos Tá mais ou menos grávida Mais ou menos Não tem mais É não é Não Eu vi os caras falando Eu fiz mais ou menos Não Não tem mais ou menos Não Olha o que eu tô fazendo Olha Olha O manejo que tá dando agora O mistério foi quebrado pra gente Então Então Agora cê vê O que nós temos que fazer O que tem de ruim Cê já olha Aqui tá feio Tira o dois Aqui tá feio Aqui tá podre Aqui tá ruim Ó Deixei um Tô deixando os mais bonitos E tudo isso que vai caindo no chão Vai recolher Cê vai recolher e vai quebrar Nada deixar no chão Aqui arrumei mais ou menos Aqui eu vou olhar agora O que nós temos Feio 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 Pronto Olha É assim Cê vai tirar o meio Que tá ruim Pegar uma escada Arrumar ela Muito cê vai arquear outra vez Com a borracha Vai abaixar E você e a planta Vai começar a aparecer na tua cara Ano que vem a gente se encontra de novo E irem ali ó Olha Olha ali ó Quer ver? Vem pra ver ó Vê se eu convenci alguém Vai Vai Olha 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 Virgílio Onde a gente vai é assim pra aquela conversa Mesma coisa Mesma coisa Já sabe o que eu vou falar Tirar aqui que era baixo Que era pra ficar É a minha conversa Errado Era pra ficar Tirar Tirar aqui um bonito Deixou um toco Brotou esse Que é dela Tá errado Mas a gente conserta E veja que a casca aqui ó Ela já tá indicando Que ela tá com broca Que é O besouro que dá Em tudo que é lugar Inclusive em citro E você vê Que aqui Tiraram aqui Que não era pra tirar Tiraram aqui um baixo Que não era pra tirar E deixaram crescer isso aqui Que não era pra acontecer Aqui tinha um bonito aqui Um bonito aqui Tava formado E ali mais dois E deixaram crescer Esse meio foi embora Nespera E daí? Não, não, não Tá errado E tiraram uma bonita aqui ó Lá de cá também E aí? Não, então ó Olha aqui ó Olha aqui ó Tinha quatro pontos aqui Que isso não era pra existir ó Isso era pra ter tirado Esse tinha que ficar Aqui Tava nespera Baixinha E organizada Não Eles tiram as laterais E deixaram crescer Doze metros de altura Não funciona O jeito radical então? Então Agora tem que raciocinar Tem que ver o que dá pra fazer Porque a planta tá bonita Mas ela tá perdidona Quantos metros de altura aí? Dez? Doze metros? Tô exagerando? É, acho que não é tanto Dez metros Dez metros? Oito, dez Não é assim? Já é muito Ela abre pro lado Ela abre pro lado Então, aqui a gente já tá mostrando Aqui não tem um broto bonito ó Aqui não tem um broto bonito? Ele vem de onde? Cai Cai Aí a força vem aqui Esse aqui Legal Ele arrumou Isso não tem problema Isso não tem problema? Não, não Depois de você limpar aí Passando calda bordalesa Em seis meses, um ano Ela começa a melhorar Não é nada Você tira primeiro O que tá podre solto Depois quando a bordalesa nela Tira primeiro Primeiro se tira a casca Não De plástico Aço vai machucar a casca Tira Limpa, limpa, limpa E começa a pulverizar E a cauda tira a broca? Ajuda Não que tira Ajuda Ajuda bastante E o que que tira? E a saia? Não dá pra lixo Hã? Deixaria a saia, né? Usaria tudo E deixaria esse aqui Botar de novo Aqui cortar lá embaixo É muito, muito radical Como tem um broto bonito Na altura do metro Aqui dá pra salvar É melhor serrar aqui Do que lá embaixo E a granola deixa? Não Então Aí E essa terra não tá muito? Não tá O problema aqui não é a terra É o que fizeram de errado nela Tiraram tudo que era baixo Ó É incrível Onde a gente vai é igual Eu não sei quem ensinou isso no Brasil Parece que queriam sombra Não sei quem ensinou isso no Brasil De verdade eu não sei Eles tiram as guias de baixo E deixam em ponteira Ah, a fruta foi embora Mas meu amigo Ah, mas me ensinaram assim Vou fazer o que? Aí você tem que ser radical pra mexer Coitado dela Olha lá E pode ver que ali Naquele ponto Tem oito galhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não existe isso Aí vai vir um vendaval Vai quebrar Vai cair Vai machucar Aqui já cortaram e lascou Olha aqui ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui e olha lá Olha lá Olha lá Toda machucada Olha ali ó Olha lá Tá comprometida Por isso que é bom já cortar ela aqui ó Deixa essa Tá toda comprometida Tá toda errada Tá toda machucada Pode ver Onde lascou com o facão Ela pode ser de cima pra baixo Aqui Olha aqui Olha aqui Olha os topos Acaba com um pomar meu amigo Não tem onde que a gente não vai que nem assim Entendeu? Ó Tira a casca Tem que tratar Que ela já tá bem machucada E... Tratar meu amigo Dá pra salvar Agora você vê Uma árvore deste tamanho Maravilhosa Lá em cima Dá fruta A sete a dez metros de altura Só que não trata É o berço da mosca da fruta Que não tem como tratar Sai milhões de insetos dela E pesteia a tua cidade inteira Essa é outra planta É ninho de pesteia a região Não Não tem culpa Não sabia Este grosso é pra cortar então? Então É... É uma pena É uma pena Ela tá tão bonita Mas ela se perdeu Faz o que com isso? Você não tem como tratar isso É uma pena Onde a gente vai é isso É... 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 É...